O corpo de Carolina Patrocínio volta agora a ser criticado. Alguns fãs acusaram a mulher de Gonçalva de ter feito uma alteração no rosto, nomeadamente nos lábios. Foram várias as pessoas que acusaram Carolina de ter recorrido a algum método para fazer um aumento labial. Que lábios são esses? Super Botox? Escreveu um comentador. Lábios horríveis ou o que fizeste aos lábios? São outros dos comentários recebidos. Pais críticas parecem não incomodar Carolina Patrocínio que, até ao momento, ainda não se pronunciou sobre a acusação.